Olá, Virgem! Como é que vocês estão, meus amados? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Vamos para mais uma previsão para essa semana, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Já aproveita para ativar a energia do Código Sagrado 777, que é a frequência dos milagres. Para você que neste momento precisa de um milagre na sua vida, este é o momento de você ativar essa energia. Então, você escreve aqui nos comentários, eu ativo a energia do número 777 para operar um milagre na minha vida. Assim é e assim está feito. Vamos ver o que tem para Virgem. Gratidão, gratidão, gratidão. Qual a mensagem da espiritualidade? Rei de espadas, o rei da justiça, trazendo justiça divina e justiça do homem. pode representar uma figura judicial, tá? Mas essa figura traz a libertação, traz a verdade, traz uma oportunidade também. Fala de uma... uma causa. Gente, meu agapone está aqui. Se vocês verem ler aqui, é assim meio que ele é muito curioso. Fala aqui de uma colheita judicial em relação a algo que já está assim pendurando, como é que fala? Já está rolando há bastante tempo, tá? Tá aqui, ó. Algo que já rola há muito tempo, pode ser uma situação da família. Eu vejo você se beneficiando de algum tipo de herança familiar, tá aqui. Uma herança familiar, um dinheiro, uma... Algo desse tipo. Chegando rápido pra você. Uma decisão sendo tomada, que vai trazer esse benefício para você. Algo que estava enrolando há bastante tempo, que você estava à espera, se apresenta, tá bom? Vai conhecer uma pessoa nova, na parte emocional, através de amigos. Eu vejo aqui um encontro acontecendo em um momento de lazer, em um momento de descontração. vai conhecer uma pessoa legal, energia de água, pode ser alguém de escorpião, ou câncer. Tem uma pessoa muito legal. Eu vejo aqui iniciando um... Um flerte. Cinco de pausa. Ó, essa situação que traz uma vitória na parte familiar, teve muita, muita intriga, muitas brigas, muita confusão, essa questão dessa herança, tá? Rainha de ouros, proteção. Aqui tem uma figura da mãe. A mãe trazendo uma proteção. Tem alguém que vai voltar pra casa da mãe. Vai ser muito bem acolhida, tá? Se a tua dúvida é essa, ou se o teu receio é esse, em relação a esse retorno. Vai ser muito bem acolhido ou acolhida. Essa figura materna está te aguardando de braços abertos. Não é pra todos essa mensagem aqui, não, dessa... Desse retorno, dessa volta para casa, tá? Pode ser alguém de aquário ou touro. Vai ser muito bem recebido, recebida. Valete de espadas, trazendo uma comunicação. Esse valete de espadas, fala de alguém entrando em contato que vai te pedir um dinheiro emprestado. Essa pessoa tá passando por uma grande dificuldade financeira. Um rei de paus. Essa pessoa que vai entrar em contato, tá passando por uma grande dificuldade. E você vai ajudar de olhos fechados. Essa pessoa precisa de ajuda. Vejo você estendendo a mão, tá? Ó, a espiritualidade vai te aconselhar em relação a essa pessoa. Pode ser um amigo, uma amiga, uma pessoa muito próxima. Que está precisando muito da sua ajuda. Energia de touro. Touro, aquário e câncer. A estrela, ó. Trazendo cura, proteção, direcionamento. Eles estão dizendo que você tem uma grande proteção espiritual ao seu lado. Tem, carrega a energia da cura nas mãos, tá? Aproveite esse dom. A seu favor, a favor de outras pessoas. Tem muita gente que vai se beneficiar desse teu dom da cura. Você realiza a cura através das mãos. Isso é muito legal. De repente, um curso de rei que pode abrir essa porta pra ti. Certo, meus amados? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão, gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.